E aí, pessoal, o ano de 23 parece ter começado na arena um mapeamento do mercado pra 2023. E a minha pergunta, quem é o Grêmio? Quem está fazendo esse mapeamento? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, ativa o ultra, ativa o parceiro deste canal. Você que quer melhorar sua relação, precisa dar uma apimentada, tá aqui a solução, é natural. Não tem contraindicação, é ativo. É ativo a solução. Então entre na descrição do vídeo e receba Em Casa Ativo. Tá aqui, hein? WhatsApp direto, fala com eles e recebe Em Casa. E vai melhorar, vai por mim que vai melhorar. Gente, a notícia de hoje no Grêmio é o mapeamento de jogadores visando o ano de 2023. Nós estamos na metade pro final de setembro, tá tudo certo. Faz parte. O Grêmio precisa contratar, tem executivo lá, tá tudo dentro do normal. Claro que não. Eu vi agora o vídeo do Leonardo Meneghetti sobre isso, falando do Diego Serri, que é o executivo. Que hoje é quem tá na pasta do futebol. Qual é a regra hoje? Caiu o Denis Abraão, caiu o Sérgio Vasques. O presidente Romildo faz a articulação mais política, de relacionamento com o treinador. O Diego Serri é o executivo. O Meneghetti faz uma ponderação em cima da dificuldade dele em contratar. O Diego Serri chegou em maio do ano passado e o trabalho dele no Grêmio é horroroso. Não adianta a gente dizer que não. É horroroso. E ele é que de alguma forma conversou com a imprensa dizendo do mapeamento do Grêmio pra 23. Que loucura é essa? Eu entrevistei Alberto Guerra. Não fica o Diego Serri. Eu entrevistei Odorico Romã. Não fica o Diego Serri. Hoje vai ser o lançamento da candidatura do Guto Peixoto da situação. Pode apostar que o Guto Peixoto vai mudar as coisas também. E eu tô falando aqui de candidaturas. Ou seja, o Grêmio vai mudar o centro do futebol. Talvez se Denis Abraão ainda fosse, por essa relação com o Serri que ele criou, não demitiu no final do ano passado, deu o segmento, talvez. Mas não tem mais a figura do Denis Abraão. Denis Abraão tá fora do futebol. Então não vai sair fazendo. E aí? A pergunta é uma pergunta lógica. Quem é o Grêmio? Por quê? Quem tá mapeando? Como assim mapeando? Se não vai ficar? Ou o Grêmio vai ficar à mercê das contratações do Serri antes do fim da gestão? É óbvio que não. Se perguntar pro Romil do Bolzão, ele vai dizer não tem contratação sendo feita. Tem que se renovar. Ontem mesmo eu conversei com ele numa entrevista e em determinado momento ele falou os contratos vão terminar e quem assumir vai poder fazer algo novo, vai poder ter a sua ideia. Não vai estar tão preso aos contratos que estão definidos. E é isso. E é isso. O mapeamento do Grêmio ele obrigatoriamente vai esperar a definição da nova gestão. Não vai se fazer nenhum tipo de movimento agora porque não se tem nenhuma definição de quem vai ser o... A gente gosta muito de quem vai ser o futebol. Não, eu falo mais amplo mesmo. Quem é que vai ser o presidente do Grêmio? Alguém sabe? Claro que não. Claro que não. Nós temos tendências, indicações que a disputa maior vai ser entre Alberto Guerra e o Odorico. Tudo isso a gente sabe. Mas... Mas nada além disso. O resto é futurologia. E mais do que isso, dentro dessa tendência, nós já sabemos, e aí em cima das entrevistas, que o status que mapeia, que é Diego Serra e todas as suas dificuldades, como o Meneghete muito bem colocou no vídeo, não vai fazer isso. Vocês acham que o presidente Romildo hoje vai contratar alguém pra dois anos, por exemplo? Sinceramente. Claro que não. Claro que não. O Renato vai ficar? E o Renato pode mapear? Muito bem. Nós já entramos numa outra seara, que é a presidência, em cima da força do nome do Renato, já conversar com ele, eu digo a presidência, os candidatos, conversar com ele, e aí tem isso. O Renato vai pedir o Diego Serra? O Renato, que é a figura acima de todos, que eu tô falando aqui, vai pedir a manutenção disso? E isso não é mapear. Isso é reestruturar ou estruturar o que deu errado. O Grêmio vai mudar. O Grêmio vai se modificar. O Grêmio precisa de pressa pra definir exatamente as relações políticas. Isso é que o Grêmio precisa. O resto, o resto é especular. O resto é a gente tentar entender como será o futuro. Mas hoje não tem o que fazer. São nove jogos. O Grêmio precisa passar por eles. Tomara que ganhe rapidamente cinco pra passar. Acabou. Beleza, acabou. Agora vamos sentar e vamos decidir quem é que vai assumir o Grêmio. E decidindo isso, bom, trabalho. Trabalho. Com uma regra. Mudar. É preciso sempre lembrar. Caímos. Caímos. E caímos com o Diego Serra. Diego Serra assumiu antes. Então, são situações curiosas que a gente vê. Essa coisa do mapeamento. Vai entregar um relatório com esse mapeamento? Pode ser. Mas é óbvio que vai mudar, né, gente? É óbvio que vai mudar. Todo mundo sabe que vai mudar. Tem... Um amigo meu disse, pô, vai mudar. Até aqui, quem trabalha aqui no prédio sabe que vai mudar. que é óbvio isso. É óbvio isso. Então, quando tu tem isso claro e tu vê o mercado se movimentando, tu não necessariamente tem que saber que o Grêmio está se movimentando. O Grêmio não pode se movimentar. Nesse momento, o Grêmio está atado, não tem o que fazer. Pode um ou outro oferecimento de jogador acima da média. Vamos pegar um exemplo aí. O Groi. Ah, o Groi pode vir. Pode. O Groi pode. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é ótimo. Agora, o resto, a gente tem que esperar a definição do que vai acontecer com o Grêmio. Falar no mapeamento, nesse momento, e curiosamente, feito por Diego Serri, beira, beira a piada. Beira a piada. O Diego Serri não estará no Grêmio no ano de 2023. Salvo se acontecer alguma grande novidade, o que convenhamos não é a tendência. A tendência é que o Grêmio troque tudo, mas tudo, a partir do novo presidente. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.